paz e graça amados sejam todos bem vindos ao meu canal meu nome é elizabeth viegas você que abriu este vídeo não se esqueça de subscrever ao canal da o teu like comenta e partilha para me ajudar a crescer aqui no youtube hoje eu vou mostrar os preços de um dos supermercados mais baratos daqui da inglaterra na verdade vou mostrar dois que é o líder e o texto vamos vamos aqui no nível e fazer umas comprinhas e vou mostrar os preços de tudo e tem aqui flores flores de vários preços vários tipos duas libras 49 tem as tulipas uma libra de 99 e tem essa também margaridas 5 libras essas 3 libras tem vários outros tipos e tem essas também croissants 39 libras e aí o dólar 30 e cinco quilos e as bolachas 39 Mini pizza de vegetais, 69 pis, baguette grande, 69 pis, mini baguette, 29 pis, pão, 19 pis, pão integral, 29 pis, pão panini, 25, pão francês, 19 pis, pimentos, várias cores, mix é do CPS, 3, 92 pis, esse molho aqui, molho de tomate, pão para lasanha, uma para macarrão, muito bom, 99 pis, tem tomate pelado, 29 pis, também é muito bom, tem esse também, chopper, 28 pis, tem ainda este de 99 pis, também, os tipos de massa, esse tipo é 65 pis, o zilini, uma libra e nove, 55 pis, parguette, 20 pis. Agora estou aqui no Tesco, vamos entrar para ver os preços, fazer as compras. Oh meu Deus, que plantas, são artificiais, hein? 4 libras, 3 libras, 3 libras, 8 libras, esse limoero artificial, salavando artificial, 12 libras, 12, tenho a colocar aqui algumas peças para decoração da casa, os coelhinhos, patinhos, 12 libras, 3 libras e 50, tem essas imagens aí, de todas, quantas para enfeitar em casa, essas também para enfeitar em casa, para decorar, tem um rolojo, vasos, as plantas artificiais, enfim, emfeitos, vasos, guardanapo de pratos descartáveis, os coelhinhos aqui, esses coelhinhos aqui, esses coelhinhos, as caixas, tapos, as caixas de páscoa, vários preços, da caixas, e aqui pessoal, Detergente para a louça, feire, uma libra, uma libra, duas libras, duas libras e cinquenta o grande, finish, três libras e cinquenta, os tipos de detergente para a máquina, nove libras, outro libras para lavar as planelas, papel higiênico, também vários tipos, vários preços. Vamos aqui nos iogurtes, vários tipos também, há vários preços, aqui no texto. O que você quer, você quer? O que é isso? O que é isso? Vários tipos de queijos, vários tipos de queijos, vários preços... Passarela, duas livras... Temos aqui vários tipos de azeite, vários tamanhos, vários preços... Seis e cinquenta, seis e cinquenta, três livras... Cinquenta, três... Uma livra e setenta, duas livras e setenta e cinco... Olá pessoal, estou de volta à casa. Fomos ao Lidl e ao Tesco. Nós normalmente fazemos as compras nos dois supermercados, porque o Lidl... Os preços são bons, mas não é tão grande e não tem tantas variedades como o Tesco. O Tesco é grande e também tem bons preços, mas o Lidl tem preços mais baixos, mas o Tesco tem mais variedades de produtos, tem muito mais variedades. Então, nós nos dividimos. Vamos sempre, compramos... Vamos ao Lidl e depois vamos ao Tesco para acrescentar aquilo que está a faltar. Então, fizemos as nossas compras do mês no supermercado, né? Compramos o essencial, tirando aquilo que vamos comprando no dia a dia, que é o pão, leite, frutas e por aí fora. Mas compramos, fizemos as compras que normalmente temos feito no mês e, graças a Deus, dessa vez gastamos menos porque já temos algumas coisas, algumas coisas já temos, que compramos o mês passado, ainda temos, e fomos comprando aquilo que já não tínhamos e outras coisas só para acrescentar. Então, eu vou-vos mostrar agora as compras que nós fizemos e quanto gastamos. Aqui tem as compras que fizemos no Tesco, para queijo mozarela, salsa, banana, madura, porque os miúdos querem comer banana. Eu nesse tempo de frio, nesse tempo aqui não como muita banana. Tem também a folha de louro, tem esses... Não sei o que que é isso, acho que é iogurte, meu filho é que escolheu, queria. Esse iogurte é a Timel. Temos aqui quatro quilos de açúcar, dois, dois. Temos aqui legumes congelados, mistos. Aqui temos faíta, kiti. Temos aqui bacon fumado, asas de frango, carne moída e sobrecochas, aqui de frango. Também temos aqui o misto de legumes. Legumes mistos, sabão, paló e sal feire. Óleo vegetal, azeite doce. Também compramos no Tesco. Iogurte, iogurte e cenoura. Nessas compras no Tesco, gastamos... Aqui a fatura... Tesco... E gastamos... 44... 44 libras, ponto 57. Essas são as compras do Tesco. Agora vou vos mostrar as compras que fizemos no Lidl. Essas são as compras que fizemos no Lidl. Compramos papel higiênico com 24 rolos. Papel de cozinha, detergente para casa de banho. Esse é amaciador para roupa. Flores. Dois tipos. São as tulipas. Compramos uva. Compramos... Cogumelos. Compramos donuts. Que os miúdos gostam muito. Compramos essas toalhitas de tolpa. Casa de banho também. Grissini. Tangerina. Limão. Compramos maçã. Para as crianças. Compramos... Compramos esse... Esse... Como é que eu posso dizer? Essa pasta de tomate. O molho de tomate. Para lasanha. E para fazer também pizza. É muito boa esta aqui. Maionese. Mel. Tomate. 4 latas. Tem chope de tomate. Tem um... E tem o tomate pelado. Tem uma lata também de leite condensado. Esta aqui. Este é o molho barbecue. Gomas. Hum... Compramos espaguete. Fiambre. Queijo. Morangos. E... Pimentos. Três pimentos. Três cores diferentes. Então, essas são as compras que fizemos no Lidl. E... Estão aqui as compras do Lidl. As compras que fizemos no Lidl. E gastamos... Aqui o nome Lidl. E gastamos 44 libras. Ponto 89 bis. Mas a do Tesco. Então, pessoal. Estas são as compras que nós fazemos normalmente no supermercado. Para um mês. Hum... Espero que vocês tenham gostado de ver. E ao total de tudo nós gastamos 89 libras. Ponto 46 pis. Isso é o que nós gastamos nas compras que nós fizemos no Tesco. E... As compras que fizemos no Lidl. Esse é o valor que nós gastamos. Das duas compras. Do Lidl e do Tesco. Então, no final de semana vamos fazer compras de... Do peixe. Vamos ao mercado de Birmingham. E... Nós compramos sempre o peixe. Fazemos... Compramos no mercado. Também compramos lá alguns legumes. Que nós não encontramos nos supermercados. Então, compramos no mercado. Que também os preços são mais acessíveis em relação ao supermercado. E a carne. A carne. Compras de carne. E eu vou filmar também. Para mostrar como é que... Quanto é que nós gastamos. Para saberem. Se vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz esse vídeo a pedido de... Alguns seguidores meus. É... Principalmente a... Principalmente a Nicole. Que tem me incentivado muito a fazer vlog. Muito com isso. Obrigada por me influenciar muito. É... Obrigada também aos meus seguidores. Que eu tenho... Sou muito agradecida. São poucos. Mas eu agradeço muito, muito, muito. Mesmo de coração. E... Peço que se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Coloca o teu gosto. Comenta. Tá? Se precisar saber de mais alguma coisa aqui de Inglaterra. Que eu possa fazer. Pode pedir. Pode escrever no comentário que eu faço. É... Eu faço. Faço vídeos mostrando. E... É isso. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL